A vida nas selvas é bem divertida. Bom, eu não chamaria isso de vida nas selvas, Chelsea. Como será que a Stacy está indo lá fora? E finalmente, aperte com uma chave chinaguen. Cadê a chave chinaguen? Ah, elas sempre esquecem alguma coisa. Eu vou ganhar minha medalha de acampamento. Eu tenho que fazer três coisas. Uma fogueira, achar comida... Ah, eu vou ter que dormir sozinha na barraca. Será que vai dar certo? Ô Stacy! Nós vamos fazer a mão e o pé no salão do trailer. Tem certeza de que não quer fazer? Nem pensar, eu quero acampar de verdade. Aí, estamos acampando de verdade. Depois disso, nós vamos ver um filme sobre a floresta no telão. Minha ideia de vida nas selvas? Um hotel sem um bom Wi-Fi. Como é que eu vou fazer uma fogueira com graveta de borracha? Desculpa, seu esquilo. Ai! Nozes e frutinhas para o jantar. Delícia! O quê? O quê? Ai, que fome. Ai, que frio. Nossa, Stacy, você é muito corajosa. Vai passar a noite na selva sozinha. Tá brincando? Eu tô adorando. Tô super confortável. Legal, Stacy. Você é uma guerreira. Só que eu... Vai ter pavê de sobremesa. É. Nada como dormir debaixo das estrelas. Numa noite clara e linda. Barbie, tem que fazer isso sozinha. Ah! Um osso! A chave chinaguen. Eu sou um escoteiro cinza. Estou tentando ganhar o emblema por ajudar os humanos. Ou é por devorar os humanos? Eu sou um escoteiro cinza. Ovos com bacon! Stacy, você conseguiu. Ganhou sua medalha de acampamento. E aí, Stacy, como foi que você conseguiu acampar lá sozinha? Bom, eu tive a ajudinha de um urso amigo. Ah, tá. Um urso! Espera um pouco. Quem tá dirigindo o trailer? Ele disse que é pra ganhar a medalha de motorista. Ah! Um urso! Um urso! Um urso! Um urso! Um urso!